Olá meu caro amigo telespectadores do programa Balanço Geral, a nossa equipe de reportagem se encontra no 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Dutra e do meu lado está o Tenente Coronel, que é o comandante do 18º Batalhão, para falar de uma prisão, exatamente, que recuperaram 49 cabeças de gado no interior do estado. Como foi que começou esse trabalho, comandante? Pois é, que assim quando tomamos conhecimento através das mídias sociais desse veículo roubado com essa quantidade de gado, passamos de imediato ao serviço de inteligência, que começou a diligenciar e procurar informações. Tomamos conhecimento que o motorista teria sido abandonado nas proximidades da cidade de Senador Alexandre Costa e que o veículo teria sido abandonado nas proximidades da cidade de Grajaú. Diante disso, começamos a diligenciar e chegou a nós uma informação que teria no povoado Clemente, próximo ao povoado Cajazeira de Barra do Cona, teria sido descarregada uma carrada de gado sem procedência. De imediato, ainda na noite, mandamos a guarnição da Força Tática juntamente com o serviço de inteligência para lá e identificamos que o gado se tratava do mesmo gado que teria sido roubado, já que já tínhamos a informação do ferro e das características do gado. Diante disso, prendemos, ainda durante a noite, prendemos os proprietários da terra. A princípio, eles informaram que só teriam alugado o terreno lá para colocar os animais, mas o que não acreditamos, a gente acredita que tem a participação deles na situação. E o fato é, o fato é, todos foram apresentados, três irmãos foram apresentados e foram apresentados na cidade de Barra do Cona, na delegacia de Barra do Cona, já que aqueles povoados já fazem parte da cidade de Barra do Cona. O importante é frisar que a gente consegue tirar uma quadrilha dessa de circulação, apreender os animais roubados e recuperar o veículo roubado. E graças a Deus, motorista sem lesões. Comandante, tinha dado uma parada a esses roubos de gado na nossa região. Agora, tentaram fazer de novo, mas com o trabalho da polícia, chegou em cima dos autores. Eu quero frisar que, é... Todo tipo de ocorrência a gente vai tomar providência. Chegou o nosso conhecimento, a gente vai tomar providência. E a gente vai procurar e prender os envolvidos, em qualquer tipo de circunstância, tanto de roubo de gado, qualquer roubo afim. Chegou o nosso conhecimento.